Com a sua permissão, nós estamos aqui na presença do Coronel Cataoca, Roberto Cataoca, e temos o privilégio de participar da abertura nesta noite do 16º Congresso da UNCEB. Quais são as suas considerações iniciais? Nós já ouvimos suas palavras abençoadoras de abertura, mas para o Facebook, para o site da Capelania, para o site da História da Igreja, que nós fazemos a História da Igreja neste país. Quais são as suas palavras para aqueles que não puderam participar deste evento maravilhoso que será até dia 15, domingo? Coronel. Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente, este Congresso é um marco importante para a Fortaleza, para o Estado do Ceará, porque o nosso trabalho que temos realizado aqui no nosso Estado tem verdadeiramente fortalecido as famílias dos militares e profissionais de segurança. E, nesse empenho, nesse esforço, todas as famílias militares e dos profissionais de segurança serão abençoados em todo o nosso país para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Jeová dos Exércitos, toda honra, toda glória e todo louvor. Sabemos que nada podemos fazer, tudo acontece pela graça e pela eterna misericórdia do nosso Deus e Salvador. Agradecemos a presença de todos aqui em Fortaleza e queremos que todos sejam verdadeiramente abençoados. Agradecemos a Capelania, que está aqui conosco também, nesse momento de comunhão e de amor e que esse trabalho que vocês executam pelo Brasil afora seja verdadeiramente profícuo, porque vidas serão alcançadas e é necessário que todos conheçam a verdade e tenham pleno conhecimento de Deus. Muito obrigado. Coronel Roberto Cataoca, nós sabemos que no espaço militar há um segmento muito específico e muito abençoador que é o trabalho da Capelania. Eu mesmo, o Capelão Pastor Mico Macho Pereira, tive o privilégio de em 2002 aqui em Fortaleza dar um treinamento. Foi um treinamento em noção geral, uma semaninha que nós ficamos aqui. Naquela ocasião era comandante-geral da PM do Estado do Ceará, o Coronel Valdízio. E sua esposa Valdízia. É até uma coisa bem curiosa. Então, nós tivemos uma oportunidade maravilhosa com o Coronel Paulo Simões, inclusive. Foi uma bênção. E de lá para cá, é óbvio que a gente não consegue acompanhar todo o trabalho. Mas, irmão, que está vivendo essa realidade mais intimamente, mais proximamente, quais são as considerações? O que está acontecendo hoje? Tem alguma novidade no espaço da Capelania, no meio militar, no Ceará? Com certeza. A Associação Evangelica dos Militares Profissionais de Segurança, ela apoia o trabalho de Capelania dentro das organizações militares. As Forças Armadas, elas têm o trabalho de Capelães Militares, e nós apoiamos esse trabalho. Esse trabalho que é executado pela Associação é um trabalho de Capelania Militar, de Capelania Visita aos Enfermos e aos Presos. Então, tudo isso é muito importante, porque vidas são edificadas. E esse trabalho tem crescido. E isso, graças ao trabalho de todos, de todos, com a bênção do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um trabalho, diríamos assim, profícuo, mas também de muito amor, de muita dedicação e determinação. Para terminar, Coronel, qual a possibilidade que o irmão enxerga de maior adesão, participação dos pastores, das igrejas, junto às iniciativas cristãs, missionárias, religiosas, dos evangélicos, nas corporações em geral? O apoio das igrejas, dos pastores, é verdadeiramente de fundamental importância para que possamos fazer esse trabalho de levar o evangelho dentro dessas organizações. O militar, ele é um missionário em potencial. Ele está, hoje ele está aqui em Fortaleza, amanhã ele está em Juazeiro, está no Crato. Depois, se for das Forças Armadas, amanhã ele está no Rio de Janeiro, São Paulo, no Rio Grande do Sul. E ele é um missionário. Então, a igreja, verdadeiramente, ela apoia. Nós temos recebido o apoio total das igrejas aqui no Ceará, dos pastores. E por isso mesmo, somos muito gratos a todos eles. Porque temos, de forma total e irrestrita, esse apoio, e que muito nos comove. E estamos agradecendo, mesmo porque precisamos da bênção dos nossos pastores sobre as nossas vidas. Muito bem, pessoal e todos os internautas. Nós estamos felizes e agradecidos aqui ao Coronel Roberto Cataoca, que nos deu essa entrevista maravilhosa. Uma palavra de encorajamento aos pastores, às igrejas e de gratidão, não é isso, Coronel? Porque sem eles, sem os pastores, sem o apoio das igrejas, até as iniciativas das capelanias e dos militares cristãos, sejam elas quais forem, dentro e fora das corporações, ficaria muito mais difícil, né? E também aproveitamos para agradecer a sua gentileza habitual e a sua educação e a sua fineza em nos receber e nos acolher mais uma vez. Muitíssimo obrigado e Deus o abençoe sempre. E até domingo estaremos aqui juntos, em nome de Jesus. Obrigado, Coronel.